O canal tem uma parceria com o canal de livros em inglês e canal de GamerBR com muitos gamer. Visitem-se e inscrevam nos nossos canais parceiros e deixem seu like e comentem. Os links estão na descrição abaixo. Livro. A Ilha Sagrada. Capítulo 3. Anna Taylor viu como as nuvens se separavam lá em cima no céu de Lindisfarne. A luz derramava-se sobre a ilha e ela sorriu no conforto relativo do seu veloz mini verde. Poderia ter desenhado a vista de memória de tão familiar, mas de cada vez que a Ilha cortava-lhe a respiração, era um difícil regresso à casa. Com os dedos finos marcou o ritmo irritante no volante enquanto conduzia pela estrada costeira em direção ao passadiço, com as dunas de areia espalhando-se à direita. O telefonema que receberá de manhã cedo não lhe deixará outra alternativa senão dirigir-se para lá. O superintendente Gregson da polícia de Nortumbria contactará-á na universidade. Pelos vistos, ler o seu último trabalho, Nortumbria Pagã, e os seus conhecimentos pessoais sobre a ilha eram mais uma razão. Houveram homicídio ritual e ele queria recrutá-la como consultora independente. De imediato, como se todos os dias trabalhasse como consultora da polícia, fora obrigada a admirar o estilo do homem. Apanhar a meia a dormir, com necessidade de cafeína, quando seu cérebro ainda não estava completamente operacional. De contrário, nem Morta teria concordado. O facto era que lhe dissera que uma jovem for assassinada e aquilo afetara-a, por lhe despertar recordações. Logo a seguir a ter falado com Gregson, tentou ligar para o antigo número de Mega, mas ela não atenderá ao que lhe provocar ainda mais estresse. A irmã nunca foi uma pessoa fácil, pensou com a habitual sensação de tristeza. Mesmo assim, era o único membro familiar que lhe restava. Agarrava-se ao facto de que já nem ela nem Megan podiam ser consideradas raparigas. Tinham passado limiar dos vinte e muitos e aproximavam-se perigosamente dos trinta, o que as separava já da juventude, e tinha certeza de que Gregson dissera que uma jovem for assassinada, ou não, mesmo assim, estava preocupada. Com certeza que ele lhe diria se se tratasse de Mega. Tinham o dever de informar o familiar mais próximo, ou não? Aproximando-se da entrada do passadiço, franziu até estalver a fila de carros parados apesar da estrada que atravessava o canal estar vazia. Baixou o vidro quando um homem que reconheceu como sendo Rob Fowler se dirigiu ao carro com uma papeleta. Bom dia, minha senhora. Preciso de umas informações antes de lhe permitir a passagem. Esboçando um ligeiro sorriso, Ana reparou que ele falava em tom oficial e baixou os óculos escuros aviator para o olhar de frente e lhe chamar a atenção. Rob? O vermelho fica-te bem. Referia-se ao colete vermelho vivo de voluntário da guarda costeira que usava sobre os ombros largos. Tinha o nome bordado em elegantes letras douradas sobre o bolso do peito. O rosto cansado de Rob registrou a surpresa antes de ter mostrado os dentes num sorriso que o transformou de um homem vulgar noutro muito atraente. Ana? Há quanto tempo? Onde tens estado escondida? Cumprimentou-a como a velha amiga que era e aproximou-se mais. Qualquer pessoa que tivesse partilhado uns beijos melosos na adolescência e umas quantas bebidas antes da idade legal, podia, sem sombra de dúvida, ser considerada velha amiga. Duram? Respondeu. Agora vivo lá e dou aulas na universidade. Já sei que as coisas te correram bem. Devo chamar-te agora, doutora Taylor? Agitou as sobrancelhas com os olhos castanhos a brilhar. Para te serei sempre a Ana. Declarou-a sorrir. Terminadas aquelas informações, ela inclinou a cabeça na direção da ilha. Ouvi dizer que houve problemas. Alguém que eu conheça? Mantinha o tom descontraído, mas sustinha a respiração. Duvido que a conhecesses. Já foi depois do teu tempo. Uma miúda chamada Lucy foi encontrada morta no mosteiro. Olhou para a ilha, com uma expressão abruptamente séria. Ana soltou a respiração que prendera e sentiu uma onda de alívio por não se tratar de mega. Sentiu imediatamente remorsos, pois sabia que uma outra família estaria a sofrer. Bob pigarreou e voltou-se para ela. Deram-me instruções para apontar o nome, a matrícula e o objetivo da vinda à ilha. Antes de te deixar passar, Ana. Por isso, ah, pigarreou mais uma vez pouco à vontade. Vens visitar a tua irmã? Ana notou a compaixão que surgiu brevemente no rosto expressivo de Rob, mas decidiu não se sentir embaraçada. Não. Esforçou-se por se manter calma. O Mark emprestou-me a casa. Pensou na casa de infância agora na posse de um velho amigo. De facto, vim em serviço oficial, Rob. Fui contratada pela polícia como consultora. Certo. Os olhos dele abriram-se com surpresa e curiosidade enquanto escrevia qualquer coisa na papeleta. Então creio que continuaremos a ver-te, Ana. Calculo que sim. Ligou de novo a ignição agora que a estrada estava desimpedida e que os carros haviam dado meia volta em direção ao continente, ou seguido para a ilha. Boa travessia, Ana. Rob fez sinal ao colega que controlava o trânsito a indicar que ela podia seguir. Enquanto passava, o seu sorriso alargou-se e abrandou para cenar ao agente que reconheceu como sendo Mark Bavers. Para além de ser o historiador residente da ilha e elemento da guarda costeira em Partitime, fora o seu ídolo de adolescente. Era um homem atraente e erudito, que parecia deslocado no seu casaco vermelho de desporto e impermeável caqui. Recordava-se dele sempre de calças de sarja, creme e camisa, com os braços bronzeados das horas passadas no exterior à procura de pistas do passado. Lançou-lhe um olhar inexpressivo antes do seu rosto enrugado se abrir num sorriso e foi então que ela reparou que ele parecia mais velho do que o homem de que se recordava. Mas, afinal, também ela estava mais velha. Buzinou várias vezes ao de leve ao passar por ele e prometeu a si própria fazer uma visita como devia ser ao seu antigo mentor. Mesmo por detrás dos óculos escuros, Sam encerrou os olhos à claridade do meio da manhã. A água brilhante batia de ambos os lados da estrada asfaltada que se erguera do mar como que por magia. As nuvens cinzentas tinham sido levadas pelo vento, deixando o sol e o céu azul, mas no ar havia ainda o frio profundo do inverno. Não planeara ir ali, ficar perto de Meghan ou das recordações que ela sem dúvida lhe provocaria, apesar de ser Natal, a época perpétua da boa vontade. Tentou sentir boa vontade para com a irmã. Passara anos a tentar perdoar-lhe e quase se enganara, pensando que tinha esquecido. Mesmo assim, talvez a serenidade da pequena ilha e os seus poucos habitantes pudessem começar a suavizar a dor. Os juncos altos ondulavam ao sabor da brisa à sua direita, enquanto subia a estrada serpenteante em direção à aldeia. As gaivotas circulavam em voos rasantes sobre a água com um grito ruidoso e reconfortante. Quando avistou as primeiras casas caiadas, viu as fileiras de luzes de Natal sobre as árvores nuas entre as casas e soube que pareceriam festivas e alegres ao cair da noite. Anne atravessou a aldeia e reconheceu o museu local onde passará os sábados enquanto adolescente, as lojas de recordações e os salões de chá. Acima de tudo, reparou no pub que ficava no centro, pintado de branco e debruado a vermelho, com o nome de Jolly Anchor. À entrada havia um pai Natal de quase dois metros acenando com a sua mão mecânica para receber os clientes com um ruidoso Rho. Rho. Rho abanou a cabeça e continuou a percorrer a aldeia, satisfeita por não encontrar ninguém conhecido. De facto, as ruas estavam surpreendentemente vazias da multidão habitual. Embora a ilha tivesse poucos habitantes, estes juntavam-se geralmente na aldeia. Anne supunha que fosse a natureza da comunidade, uma comunidade de que outrora fizera parte. O carro serpenteava pelas ruas estreitas em direção ao castelo de Lindisfarne, o forte pitoresco a leste da ilha. No sopé do monte ficava a base da guarda costeira. O jipe vermelho vivo não se encontrava no caminho de acesso, mas os dois salva-vidas estavam ancorados, o que indicava que, nessa manhã, não houvera qualquer emergência no mar. Todo o drama acontecerá em terra. Estacionou diante de uma atraente cabana de pescadores rodeada por um pequeno jardim. Tinha uma localização impecável. O forte ficava a leste, o mosteiro a oeste e o castelo de Bamburgo mais abaixo na costa, a sul. Da casa viam-se os três, o que não acontecia com os vizinhos mais próximos. Pensou que aquilo era ótimo, puxando uma mala preta já gasta, que arrastou pela gravilha em direção à casa. Depois de procurar a chave que Mark deixará debaixo do tapete, abriu a porta e sentiu-se invadida pelas recordações. As paredes haviam sido pintadas de novo, os soalhos estavam cobertos com novas carpetes, mas, mesmo assim, conseguiu sentir na entrada o aroma do perfume da mãe. Lembrou-se de quando o pai pegara no frasco e o atirara pelas escadas abaixo, afirmando que a mãe o usará para outro homem. Recordava-se da terrível discussão que se seguirá e do som da carne a bater na carne. Sentiu-se arrepiada, como se tentáculos gelados lhe invadissem as costas quando a linha entre o passado e o presente se esbateu durante um doloroso momento. Depois, a sua visão ficou mais nítida. Tinha diante de si uma casa de campo confortável, mobilada de uma forma neutra. Era uma tela em branco para pintar como o quisesse. Ryan sentia a cabeça latejar quando a porta vermelha brilhante da casa dos Mathieson se fechou silenciosamente atrás dele. Informar a família era sempre, de longe, a pior parte do trabalho. Não havia preparação ou experiência possível para aguentar o desgosto miserável de uma mãe e de um pai que tinham perdido um filho. Era sempre uma afronta, mas, naquelas circunstâncias, praticamente junto de casa, deveria ser quase insuportável. Caminhou lentamente até ao lado oposto da rua, com as mãos metidas nos bolsos, enquanto ensaiava a conversa. A mãe, Ellen, não fazia a mínima ideia de quem ele era, o que tornará as coisas ainda piores, pois estava preparada a recebê-lo amavelmente quando abriu a porta. O que deseja? Vestia ainda o seu roupão turco, cor de rosa pálido e um pouco desbotado. Tinha os olhos turvos do sono, mas eram da mesma cor que os da filha. Sou o inspetor Ryan, minha senhora. O seu marido está em casa? Ou outro familiar próximo. Os olhos dela tornaram-se vítreos e confusos quando ele lhe disse que era da polícia e lhe mostrou a identificação. Chamou o marido, um homem alto e magro, com membros compridos e um pouco curvado, que responderá a chamada com a mesma expressão vagamente aliada. Mandar entrar Ryan com a voz trêmula, pois sob a formalidade social, apercebia-se da razão para ele ali estar. O instinto dizia-lhe que algo estava muito errado e tentava prolongar o momento para arrastar a verdade para o mais tarde possível. Ryan seguirá-os até uma sala bem arranjada, com um ambiente confortável. A primeira coisa que viu foram as molduras com fotografias de Lucy, a sua imagem sorridente sobre a lareira e o parapeito da janela. Ellen devia ter lido algo nos olhos do inspetor porque a sua mão procurou imediatamente a de Daniel e ele agarrou-a. Ryan ficou a vê-los desmoronarem-se quando lhes disse que a filha for assassinada. Tentou manter a mente distanciada, os olhos vigilantes, pois a notícia que lhes dera fazia com que a vida não mais fosse igual para eles. Estava já preparado quando viu ele e Mathieson levar uma mão ao ventre, numa terrível recordação do que perderá, antes de se deixar cair no sofá. Observara também o pai. Lucy fora encontrada nua e embora tivesse esperança de que tal não tivesse acontecido, a sua morte não descartava violência sexual. Daniel Mathieson estivera toda noite na ilha, segundo dissera, e Ryan recordou que a maioria das vítimas e os seus assassinos viviam muitas vezes sob o mesmo teto, sabendo que o facto não lhe aliviar o aperto no peito enquanto interrogar o casal que evidenciara todos os sinais do mais completo choque emocional. Por quê? Por que foi que isto aconteceu? Quem teria feito isto? Gemeu Ellen. Vou fazer os possíveis por lhe responder a essas perguntas, senhora Mathieson. Não, não, não. Ellen começara a balançar o corpo, com soluços guturais, ainda em negação. Não pode ser a Lucy. Abanava a cabeça com veemência, os olhos suplicantes e zangados. É um engano. Não é a Lucy. Calma, Ellen. O marido tentava aliviar a dor que também ele sentia intensamente. A sua filha já foi identificada, senhora Mathieson. Mesmo assim, ela abanava a cabeça com gestos violentos, de um lado para o outro, lançando-lhe um olhar ardente. Já lhe disse. Não pode ser verdade. A Lucy saiu ontem à noite com umas amigas e provavelmente ficou a dormir em casa da Raquel. Vou ligar-lhe e já vai ver. Ellen levantou-se e procurou o telemóvel com uma expressão frenética. O marido esfregou a cara com as mãos antes de se levantar do sofá, cansado, para seguir. Então, Ellen, vá lá. Ryan viu a fraca luta entre os dois, até a mulher ter simplesmente sucumbido, encostada ao marido, emocionalmente exausta e soluçando tristemente, enquanto os soluços lhe agitavam o corpo. Ryan esperou pacientemente que o pior passasse. Sabia que qualquer pessoa normal os teria abandonado à sua dor em vez de assistir a ela. Porém, ele não era uma pessoa normal e tinha uma tarefa a cumprir. Lamento ter de vos perguntar isto agora. Começou com delicadeza, aguardando que olhassem para ele. Apercebeu-se de que se tinham esquecido da sua presença. Tenho de vos fazer algumas perguntas acerca da Lucy, onde ela foi ontem à noite, sobre a vida e os hábitos dela, para que possa entregar o assassino à justiça. Como? Como? Ellen não conseguia acabar a frase, mas Ryan sabia o que ela queria perguntar. Queriam sempre saber. Ainda não o determinamos. Senhora Mathieson Fazia uma ideia, mas, até o médico legista confirmar a causa de morte, nada lhe podia dizer. Disse assassino. Comentou Daniel em voz baixa. Como sabe que não foi um acidente qualquer? É sempre doloroso. Pensou Ryan. O modo como encontramos não indica acidente. Senhor Mathieson Ouve, Ellen respirou fundo várias vezes. Fizeram-lhe mal. Sabe, dessa maneira? Olhava o suplicante, implorando-lhe que lhe dissesse que a sua menina morrera rapidamente sem dor, sem o terror da violência sexual. Ryan desejou poder fazê-lo. Lamento. Senhora Mathieson, ainda não temos esses pormenores. Mas em breve descobriremos. Ellen desfez-se novamente em lágrimas, os nós dos dedos brancos ao agarrar o braço do marido. Daniel Mathieson serviu-se da sua força interior para erguer a cabeça e olhar diretamente para Ryan. Ryan, dizemos-lhe tudo o que sabemos. Ryan percebeu-se de que havia raiva subjacente à tristeza. Para lá do homem de maneiras tranquilas, havia um pai e um duro nó de raiva impotente. Podia então dar-lhe algo em que concentrar a sua zanga. Obrigado, senhor Mathieson. Pegou no bloco. Vamos começar pelos movimentos dela ontem à noite. Podem dizer-me o que a Lucy fez ontem? A Lucy esteve comigo, murmurou Ellen. Fomos de carro a Morpeth, almoçamos e fomos às compras. As lágrimas corriam-lhe pelo rosto desolado, que envelhecera visivelmente. Mais ou menos a que horas? Senhora Mathieson? Ryan mantinha o tom de voz baixo e cauteloso. Saímos para o continente às dez e um quarto e chegamos a Morpeth por volta das onze. Andamos a ver as lojas. Eu, eu. Cobriu o rosto com as mãos trêmulas e Ryan desviou o olhar. Passaram minutos até haver outro intervalo. Pode dizer-me a que horas chegaram à ilha? Depois da vossa ida às compras, Ryan tinha de saber para elaborar uma cronologia. Cerca das quatro. Foi Daniel quem respondeu pela mulher. Ryan inclinou a cabeça na direção de Ellen e aguardou. Sim, foi mais ou menos a essa hora. Concordou. Só então Ryan pegou na caneta e escreveu. E depois? Ele e Mathieson ergueu os olhos e pareceu observar Ryan pela primeira vez. Os seus olhos azuis desanuviaram-se para examinar quem tinha à sua frente. Viu um homem bem parecido de trinta e alguns anos, alto, com um rosto sério e olhos cinzentos, incríveis e tristes. Algo na sua expressão decidida lhe deu o conforto suficiente para continuar. Lanchamos cedo porque a Lucy queria despachar-se para ir ter com as amigas. Raquel Finiga e Eli e Holmes, acrescentou Ellen, antecipando-se. Vivem na nossa rua. Apontou para a janela. A Eli e aqui mesmo em frente a Raquel no número trinta e quatro, no fim da rua. Ryan anuiu. Onde se iam encontrar e a que horas? A Eli veio chamar a Lucy por volta das seis e as raparigas disseram que pensavam passar pela casa da Raquel para convidar a rapariga para irem para o pub. Saíram daqui às duas por volta das seis e dez. Raya não precisou de perguntar qual era o pub. Só havia um na ilha. Foi essa a última vez que viu ou falou com a sua filha. Ele em mal conseguiu acenar com a cabeça. Tenho de vos perguntar outra pergunta dolorosa. Pensou. Por favor, podiam confirmar-me onde se encontravam entre as onze e meia de ontem à noite e às cinco desta manhã? Olhou para ambos e tentou mostrar uma expressão de quem pedia desculpa, embora soubesse que a pergunta era necessária. Estávamos os dois na cama, a dormir, respondeu Daniel. Fui para a cama às dez e meia, declarou Ellen. Eu subi meia hora mais tarde. Queria pôr a máquina da loisa a lavar de noite, ver se a porta das traseiras estava fechada, esse tipo de coisas. Gosto de deixar a luz do alpendre acesa por causa da Lucy. Daniel engoliu em seco. A Lucy tinha chaves de casa? Sim, afirmou Ellen. As chaves da Lucy. Ryan tomou nota e fez dois círculos em volta. Algum de vós ouviu o que quer que fosse durante a noite? Não, nada de nada, afirmou Daniel em voz baixa. Ellen fez uma pausa. Caí na cama e dormi com um sono profundo. É meu hábito. Porém, durante a noite creio que ouvi o ruído de um motor. Pareceu-me aqui muito perto. Olhou para o marido. Não ouviste? Não, creio que não. Ryan olhou para as duas pessoas que tinha na sua frente e percebeu que, agora, pouca informação conseguiria deles. Estavam ainda em choque. Levantou-se, pegou num cartão com os elementos de um agente de apoio à família e colocou-o na mesinha diante deles. Nenhum nem outro se ergueram do sofá. Muito obrigado a ambos. Os meus pêsames, murmurou Ryan, depois, voltando-se para o pai, acrescentou que viria um agente para registrar formalmente o depoimento daquilo que lhe haviam dito e fazer mais algumas perguntas. Viria também uma equipa forense para um exame formal à casa. Seria preciso fornecerem as impressões digitais. Acrescentou para consigo que precisaria de examinar bem as pessoas do círculo imediato de Lucy. Família, amigos, amantes. Voltou-se uma última vez antes de sair. Só mais uma coisa. Perguntou. O que tinha Lucy vestido quando saiu ontem à noite? O que tinha vestido? Ellen abanou a cabeça como se a quisesse desanuviar. Umas calças de grande e o top vermelho que eu acabará de lhe comprar. E botas pretas. Botas de salto alto? Sim, sim, exatamente. Bastante altas. Muito obrigada, senhora Mathieson. Vou deixar-vos. De momento, Ryan deu por si na praça principal junto da velha estátua de São Cuteberto. Ergueu os olhos para a pedra talhada a pensar no que teria visto o santo enquanto vigiava os habitantes de Lindisfarne.